Música Você sabia que recitar poesias exige uma técnica toda especial? É muito importante passar bem a mensagem do poeta. Antes esta prática era comum nos saraus e até nas escolas. Será que hoje em dia a recitação faria sucesso? Na antiguidade, os gregos já davam grande importância à recitação nas escolas. A arte de recitar também foi adotada durante um certo tempo nas escolas brasileiras. Mas hoje anda esquecida. Agora um grupo de artistas em Fortaleza está procurando recuperar essa prática da recitação. Os ensaios acontecem no Templo da Poesia. Aqui é um espaço de leitura, de diálogo, de bate-papo. A gente pretende, como eu te falei, fazer um acervo de poesia aqui, para que a gente possa conhecer os poetas do mundo e interpretar esses poemas. Acho que a poesia deve ser expressada de uma forma bem que as pessoas possam entender. Se você não expressa bem o que você está querendo falar no seu poema, pode ser que as pessoas não entendam. Às vezes um poema lindíssimo se perde por falta de uma boa expressão facial, corporal. O diretor cênico do grupo Poemas Violados, Teófilo Gravini, está dando aulas de interpretação para quem deseja aprender a recitar ou declamar poesias. Se aprende a dizer, a interpretar mesmo, a se conhecer em relação a como falar melhor com o corpo todo. Com os olhos, com a expressão corporal que é muito importante. E eu digo que o poeta, ele já é um personagem. Ele deixa de ser o Paulo, o Pedro. E se ele está no palco, lendo, falando para o público, ele é o poeta. Então isso dá liberdade para que ele possa criar, que ele possa, acho que, representar melhor a poesia. As aulas começam a dar resultados. Os frequentadores e escritores estão mais desinibidos e interpretando poemas com muita emoção. Ninguém manda, ninguém impera. Na água, no ar, na terra, não faremos guerra. Compartilharemos com a natureza, ampliaremos sua beleza. Produzindo e consumindo somente o que é bem-vindo. Quando todos nós entendermos que de nada somos donos, teremos tudo. A poetisa Fernanda Benevides está experimentando esta sensação de recitar os próprios poemas. É preciso você se despir da inibição. Você tem que ter coragem de se lançar, ter vontade de acertar. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu gosto, quando adolescente, eu tive aulas de declamação. E foi a partir daí que eu passei a amar os poetas e sonhei em ser poeta. Então, falar, reclamar em público, para mim, não sei se é porque, para muita gente, eu não sei como seria, mas... Não é difícil, é só questão de boa vontade. Fernanda recitou uma poesia que ela fez, inspirada em Fernando Pessoa. A primeira vez há muitos anos, quando eu li Fernando Pessoa pela primeira vez, me veio assim, de repente, eu fechei o livro e me deu vontade de escrever. Eu sentei e escrevi o poema, Identificação. E esse poema nasceu inteiro. Eu não fiz, não modifiquei uma vírgula. Há anos me procuro, hoje te encontro. Então, Fernando, quanto eu, Fernando. Então, Pessoa, quanto eu, Pessoa, me encontro. Terás, porventura, usado a minha mente, ou uso eu a mente que é a tua?